Fala rapaziada, aqui é o Thiago velho e galera, hoje vou fazer uma coisa inédita Vou tentar subir a trilha da onça com a CB de manobras Recentemente vocês viram um vídeo que a gente levou essa moto aqui pro Moto Laguna né galera E lá ela levou lenha, não sei como não trancou esse motor Mas eu tava vendo aqui galera, abriu vazamento em tudo quanto é lado Se liga, tá vazando bastante óleo Eu acho, quer dizer, eu tenho certeza que um vazamento grande é aqui Aqui onde vai o fio do óleo, ela vai um anel-oringa aqui pra vedar E essa tampa esquentou tanto que deve ter amassado a borracha Vocês podem ver galera, que a tampa dela era prata, era pintada de prata E ficou dessa cor aqui, ficou escura, de tão quente que ficou esse motor Escapamento ficou vermelho até aqui atrás, pode ver que até descascou a tinta E eu acredito que teve uma vez ali que eu aguentei uns 10 minutos ela no corte galera Mas a CBzinha provou que é guerreira, aguentou Então hoje eu vou ter que lavar ela, porque eu não lavei ela ainda E por que não dar uma volta na trilha Mas vai ser na trilha da onça, vamos tentar subir ela O pneu ainda tá bom galera A gente fez bastante borrachão lá e tem meio pneu ainda Não sei se vai subir a trilha da onça, mas pneu ela tem Apesar que aquela trilha ali galera, mesmo com o sol que nem tava hoje Ela fica molhada Mas não dá de dizer, só tentando subir pra saber Então vou calçar uma sete légua Mas o pior é que eu tô com o pé machucado galera Vocês viram que eu cortei o pé? Mais uma vez me machuquei aqui nesse trator Eu já tinha machucado a canela, agora machuquei o pé E eu não sei se eu vou conseguir calçar a bota Ah, mas eu tenho um tênis aqui rapaziada Vou pelo menos botar esse tênis aqui né Pra não ir de calça Então vamos calçar o tênis aqui E partir o trilha da onça com a CB de manobras Bora rapaziada Já calcei o tênis E agora vamos dali Eu não sei, não tenho palpite galera Pra saber se ela vai ou não Não faço nem ideia Só tentando pra saber Bom, pneu ela tem né Só que lá não dá de saber Porque aquela trilha pode tá seco Que ela ainda fica lama Veja o buracão que tá aqui Pensa o eco que vai dar nesse mato Acelerando essa moto Acelerando essa moto Acelerando essa moto Aqui começa a parte ruim galera Vamos ver Se ela subir aqui Tem grande chance dela subir tudo Vambora Ai 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 Já ficou Meu Deus do céu Que moto pesada galera Parece ser mais pesada que a minha falca Mas eu escolhi o lugar errado Acho que eu vou ter que ir por lá Vou voltar E ela é baixa Ela bate o motor E ela é baixa 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 meu deus do céu, que pauleira galera, tá louco, meu que canseira, mas a cervezinha representou meu deus canseira, meti uma segunda marcha ali, soquei a mão galera, e ela vem embora, eu fico imaginando o eco que dá lá pra baixo na casa dos vizinhos, esse escapamento aqui, mas não sei, aqui ela já penou, eu acho que lá ela não vai subir galera, só tentando pra saber, ela tem medo de voltar de ré ali e cair, porque ela não tem pneu de trilha na dianteira, essa moto não vai segurar, vai ser meio perigoso, mas vamos tentar né galera, nem que volte, deixa eu dar uma descansada aqui e bora continuar, bora galera, bora continuar. Então, vamos lá, vamos lá. Ai meu deus, agora, não consigo nem sair da moto aqui, ai, meu deus do céu. Não vai, faltou pouco, mas não vai. Eu imaginei galera, aqui ó, depois dessa parte, ele inclina mais uns 5 graus mais ou menos, nessa parte aqui. E eu imaginei que ela não ia subir, ela veio mais do que eu esperava até, veio bem mais do que eu esperava. Se eu tentar sair dali agora, na verdade eu vou ter que empurrar ela, mas não vou conseguir, ali é um degrau e eu vou acabar com a embreagem galera, a embreagem já tá indo pro espaço já. Ai, que canseira, meu deus, eu fico imaginando o barulho que vai lá pra baixo, nesse mato, o eco que deve dar. Mas infelizmente, aqui é o máximo que ela vem galera, não vou ficar me judiando, empurrando o morro acima aí, que além de eu fritar esse motor, vou fritar o meu coração também. Então, vou ter que voltar, agora vai ser ruim, vou ter que voltar isso tudo rapaziada, meu deus, aqui tá liso, cuidado pra eu não cair. Agora como é que eu vou fazer, até pra eu me subir na moto, agora tá ruim, ai, ai, bom, vamos lá, vamos tirar o pezinho. Ai meu deus, nossa senhora. Tem que botar a primeira aqui, que ela não vai travar, vou ter que soltar essa moto se ela cair. Se ela deslizar, ó, já tá deslizando. Ai meu deus do céu, nem o freio não segura aqui galera. Nem freando com as duas rodas, ela não segura aqui. Ai, acho que pegou a primeira agora. Ai. Mas vou dizer, se eu conseguisse embalar lá de baixo, já começar no valo lá em baixo, ela é capaz dela subir. Ah, mas não adianta galera, não adianta, ela patina demais. Não vai, não adianta. Ai, já bati meio machucado aqui, ó. Vamos voltear. Nossa, ela arrasta as duas rodas aqui, ó. E não para. É muito alto isso aqui, rapaziada. Vocês não tem noção pela câmera da inclinação disso aqui, mas é alto. Eu posso dizer que isso aqui é o morro mais alto que tem em todas as minhas trilhas. Tanto no outro sítio, quanto nesse. Porra. Trovoada. E aí, acho que aqui já deve virar a volta. Vira, sua safada. Vira para cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se ela pender para o outro lado agora, eu estou no chão. Ai. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Quase caí. Vamos voltar, galera. É o jeito. Agora, para descer, é mais perigoso ainda, porque essa moto não tem pneu de trilha na frente. Se ela escapar à dianteira, é chão. Deixa com uma mota pesada, rapaziada. Essa moto aqui, acho que é mais pesada que a minha Falco. Tá louco. Tá louco. E agora? Por onde que eu desço? Acho que vou descer por onde eu subi. É, aqui a cebezeira representou, galera. Aí, ó. Tá molhada. E ela veio. Calma, cebe. Ai, meu Deus. Calma. Meu Deus, uma motinha dessa partilha aqui. Mata o cara. Tá louco. Chega a doer os braços, galera. Tão pesado que é essa moto. Ai, bora. Vamos continuar. Ai, conseguimos. Descemos. Se liga no eco. Tão pesado que é isso. Tão pesado que é isso. Meu Deus, que canseira, rapaziada. Tô todo suado. Mas estamos de volta. Ai. Que canseira, galera. Meu Deus, com essa moto é pesada. Deu uma sujadinha nela. Mas eu acho que eu nem vou lavar, galera. Acho que vou deixar ela assim. Que se eu quiser dar mais uma volta na trilha. Uma trilha que seria legal com essa moto é a do outro sítio. Lá ela passa em tudo. Lá seria da hora, galera. Levar essa moto pra lá e fazer todas as trilhas do outro sítio. O que vocês acham dessa ideia? Deixem nos comentários se vocês apoiam aí com a CB de manobras fazer todas as trilhas do outro sítio. Que aí eu nem lavo ela agora. Deixo ela assim. Pra talvez amanhã ou depois da manhã dar uma golezão naquelas trilhas. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tentei subir com a CB de manobras na trilha da onça. Não deu. Faltou só um golinho, mas não foi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, galera. De deixar o like. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve. Pra não perder nenhum conteúdo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Tchau. Tchau.